Oi gente, eu sou a Giovanna Veres, pra quem não me conhece, e hoje eu vou mostrar meus materiais escolares deste ano. Então, se inscreva no canal e vamos lá! Olá, meu primeiro material escolar é este estojo aqui da PUC, cisne, e aqui tem aqui que é a identificação, e aí por dentro tem as coleções, tem as canetas e os lápis, e aí outra matéria escolar. Esse estojozinho da PUC, que eu acho que é do coelhinho, olha, e aí dentro dele tem esse quesinho super fofo de marca-terça de pipicolé, tem os lápis, tem os lápis grafite, e tem a cola em bastão, e a cola branca, e também tem os giz de ceras, ó, de 12 cores, borracha e apontador, e aí vou adicionar uma tesoura, e aí e aí e aí